A 19ª reunião da Frente Parlamentar da Legislação Urbana, presidida pelo vereador Paulo Gaspar, contou com a participação da arquiteta urbanista e integrante do Grupo de Estudos de Planejamento Urbano e Cidades Saudáveis, Pâmela Lim. Foi a pesquisa de mestrado da arquiteta que motivou o encontro no plenário da Câmara Municipal. O estudo identificou ações e estratégias de promoção da saúde no planejamento urbano relacionado à mobilidade por bicicleta existentes no território da cidade universitária Zeferino Vaz da Unicamp e nas áreas próximas. Durante a reunião, a arquiteta falou sobre como a mobilidade urbana influencia no acesso dos cidadãos às cidades e na qualidade de vida. Ela ainda destacou que o uso da bicicleta como transporte destaca-se pelo potencial em promover a saúde e o bem-estar. Em relação aos benefícios que os ciclistas locais percebem em relação à saúde por utilizarem a bicicleta como transporte, a gente tem principalmente a melhora no condicionamento físico, mas também uma sensação de liberdade e autonomia em relação ao uso da bicicleta, o menor custo, a diminuição de riscos de prevenção de doenças, mas também o bem-estar por estar utilizando a bicicleta. E aqui alguns extratos dos relatos. Então, o condicionamento físico para outras atividades, o andar de bicicleta é muito importante para a minha saúde mental, me ajuda a desestressar e me traz uma sensação de liberdade, e também o melhor contato com a cidade. Então, corrobora com o que a gente identificou na contextualização, de que o pedalar pela cidade proporciona uma relação com o ambiente. Para a pesquisadora da Unicamp, os resultados obtidos com a pesquisa podem auxiliar vereadores e futuros políticos nas gestões municipais. Tive o orgulho de orientar a Pâmela enquanto arquiteta urbanista, e o quanto, quantos resultados nós conseguimos ver e observar, e ainda continuamos a observar a partir desse estudo, e o quanto disso, dessa pesquisa, ela pode tomar pernas para subsidiar, volto a repetir, as novas tomadas de decisões em relação à mobilidade por bicicleta. Necessitamos, urgente, que as cidades olhem para os seus entornos em relação às possibilidades de ter mais ciclistas na rua, mas com cuidado, com a proteção, com a promoção, na perspectiva da promoção da saúde. A reunião também teve participação do público. O arquiteto João Verde, professor da PUC Campinas, citou exemplos de cidades pelo mundo e até no Brasil, que já estão se reinventando quando o assunto é mobilidade urbana. E nessa disciplina que eu dou sobre as cidades do século XXI, a gente aborda a questão das ciclovias, e mostra os exemplos de cidades no mundo que estão se reformulando, se reinventando. Nova Iorque, Paris, a cidade de 15 minutos, Barcelona, Bogotá, aqui no Brasil mesmo, os exemplos de Curitiba, os exemplos de Fortaleza, Goiânia. Então, trazendo esses exemplos. E a gente vê como Campinas está atrasada com relação a isso. Se na Unicamp ou na região central a gente tem dificuldade, imagina lá na periferia. E é lá onde a bicicleta é fundamental para a dignidade da pessoa humana. Eu vi o trabalho da Pâmela, sinaliza com muito louvor a importância da bicicleta para se possibilitar o acesso aos equipamentos públicos. Tanto o posto de saúde, ou mesmo um CRAS, uma agência do Agiliza Campinas. Então, a bicicleta também é uma forma de acesso, de realização da dignidade, da cidadania. O vereador Paulo Gaspar destacou a importância de promover debates com relação ao tema e falou sobre o sonho de espalhar cada vez mais essa cultura na cidade. Então, eu quero fazer esse apelo a toda a sociedade civil organizada para que a gente promova sempre esses debates e que essas atitudes individuais, seja do poder público, das entidades, da universidade, se afinem, se aglutinem cada vez mais e que vocês continuem fazendo esse trabalho cobrando o poder público. O sonho de levar essa cultura de você usar a bicicleta para toda a cidade é um sonho de todos nós que trabalhamos com planejamento urbano. E a gente sabe que isso só vai acontecer de forma plena quando houver um avanço em todos os outros setores da cidade, como a saúde, como a segurança pública e como a questão do planejamento urbano em si, dos espaços e da política urbana. Então, a Frente Parlamentar tem esse objetivo de trazer diferentes temas. Hoje foi a questão da mobilidade por bicicleta e a gente espera que essa pauta avance cada vez mais nas políticas urbanas aqui de Campinas.